Presta atenção que hoje é aula, tá? Uma baita aula de correção de qualquer tipo de textura, de pintura, seja de carro novo, seja de carro repintado e tudo mais. Tá vendo essa câmera bem aqui, ó? Essa câmera aqui é que vai pegar os detalhes da transformação que eu vou fazer nessa casca de laranja, nessa textura que você tá vendo agora. Dá uma olhada nisso aí no detalhe. Nós vamos te ensinar a corrigir isso, vai realmente transformar. Mas antes de eu te mostrar na prática, eu quero te dar a aula teórica pra quando a gente entrar na prática, você ficar sabendo tudo que vai acontecer nesse vídeo, beleza? Então, seguinte, como é que nós vamos corrigir a textura do carro? Antigamente, as pessoas corrigiam a textura utilizando lixas. E a lixa, ela acaba tirando muita pintura, acaba deixando o acabamento péssimo, fazendo com que você precise entrar depois com a boina de lã pra remover, por exemplo, marca de lixa 1200. Depois você entra com a boina de espuma. Além de você perder muito tempo com esse lixamento manual. Então eu vou te ensinar uma forma de resolver isso, sem a utilização de lixa e sem precisar de várias etapas de polimento pra corrigir. Nós vamos utilizar as boinas jeans e de veludo da Vonix. A de veludo é uma tecnologia nova de ponta, que elas são menos agressivas. E essa jeans é um pouco mais agressiva. A jeans, aliás, é essa aqui branquinha. E aí, Paulo, quando é que eu uso cada boina? Vamos lá pra aula. Essa boina aqui, ela vai substituir a lixa 1500, que essa aqui é a jeans de corte. Já essa segunda nossa aqui, de refino, que é essa azul, é a de veludo. E a de lustro, que é a preta e a de veludo. Ah, Paulo, então quer dizer que eu vou fazer corte, refino e lustro? Não. Pra cada situação, você vai escolher a boina. Exemplo, o carro é novo. O carro é novo, só que a textura não tá tão bonita. Você quer transformar esse carro no espelho. Você pode já usar diretamente a de lustro. Isso, a de lustro, no caso, se a textura tiver com uma leve irregularidade, você queira melhorar. Se essa textura tiver numa situação intermediária, você utiliza essa aqui, azulzinha, que é a de refino. Mas se tiver nessa situação que você tá vendo agora, você já pode utilizar direto a boina jeans de corte. E eu vou te mostrar esse resultado a partir de agora. Toda vida que você for utilizar isso, utilize com composto de corte. E hoje nós vamos estar utilizando o nosso amigo V-Cunt, que é um polidor de corte de altíssima performance. E vou agora separar com a fita no detalhe pra te mostrar esse antes e depois absurdo. Então, mais uma vez, por que que eu estou escolhendo a de corte? Na maioria das vezes, não preciso utilizar essa aqui. Na maioria das vezes, a de lustro vai resolver, ou mesmo a de refino vai resolver. Paulo, como é que eu posso fazer esse teste pra escolher a boina correta? Lembrando que isso aqui é diferente das gorandias de espuma, não é a etapa de corte de refino e luxo, não. Você vai escolher a boina correta. Como é que você pode fazer? Olha, eu vi aqui que tem uma textura não tão irregular. Você pode iniciar já com a de lustro. Se a de lustro tem um resultado bom, você já fica com ela. Não, Paulo. Realmente tá um pouquinho mais complicado. Eu tenho que mudar pra de refino. Testa a de refino. Se a de refino não deu um bom resultado, aí é que você vai pra de corte. Nesse caso, nós já fizemos o spot test nesse tipo de pintura aqui, lá na frente. Então, foi realmente necessário usar a de corte. Mas nem sempre você vai utilizar a jeans. Você vai utilizar a de veludo, que vai resolver a maioria dos casos. Então, essas duas aqui, a de lustro e a de refino de veludo, elas vão resolver a maioria dos tipos de textura. Até porque é melhor você utilizar elas, porque vai tirar ainda menos verniz do que essa aqui, que tem que ser utilizada apenas em caso severo. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos pegar aqui esse produtinho que é fantástico, que é o V-Cunt, o polidor de corte da Avonics. Vou colocar algumas gotas aqui. Agora, pra melhorar a visualização, eu vou separar com a fita. Pega no detalhe agora, eu vou separar com a fita pra ficar aquele antes e depois de respeito. Então, vou separar aqui e vou fazer somente um lado, beleza, galera? Pra facilitar a visualização, vou fazer somente esse ladinho aqui pra que você veja no detalhe. Então, já coloquei o V-Cunt na boina. Agora, eu vou espalhar aqui o produto, beleza? Eu vou espalhar aqui o produto, velocidade 1, certo? Esqueci aqui, mas vou isolar essa borracha, faz parte do vídeo. Vou isolar aqui pra não marcar essa borracha, não tem necessidade. Então, eu vou dar uma isoladinha aqui, ó. Ó, faz parte, hein, galera? Faz parte, hein? Fiz aqui o isolamento da borracha e vamos continuar aqui o vídeo. Lembrando que aqui é tinta PU, tá, galera? E aí, Paulo, depois da remoção da textura, o que é que eu faço? Bastaria você entrar com a boina de espuma de refino e um V-Polish da vida. Eu vou fazer isso já pra deixar em perfeitas condições, tá? Mas antes de fazer o acabamento completo, eu vou te mostrar o resultado dessa boina. Velocidade baixinha aqui, ó. Pronto, galera. Agora eu vou fazer a remoção utilizando uma microfibra. Vou fazer aqui a remoção. Depois disso, você faz um polimento utilizando a boina de espuma, tá? Você pode utilizar a boina de espuma de refino da Avonix. E depois, você pode utilizar o V-Polish, que é esse produto aqui, ó. Você utiliza o V-Polish e a boina de espuma de refino, que vai cair na minha mão. Rafael, cadê a boina de refino? Pronto, aqui, ó. Você pode estar utilizando essa aqui e já mata em duas etapas. Ou seja, você evitou utilizar lixa, evitou utilizar um monte para a fernar e resolve em duas etapas, tá? Mas eu não vou fazer aqui esse refino. Agora eu vou te mostrar esse resultado. Então fica comigo agora na puxada da fita, hein? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três e... Caraca, meu! Caraca, meu! Observe o seguinte, ó. Vamos puxar no zoom. Pega no zoom, que agora eu quero ver no zoom aí, hein? Pega no zoom. Olha só para o X da Avonix. Observe que daqui para cá foi feito o trabalho. Olha isso aqui, que loucura. E onde não foi feito, olha a irregularidade aqui da luz. A luz, ela vem de forma toda irregular aqui, ó. Parte do X. E quando ela chega aqui, está em perfeitas condições aqui no zoom. Olha, a diferença é simplesmente brutal. E depois disso, vou colocar aqui a fita novamente. Basta você fazer o polimento utilizando aqui, ó. Boinha de refino. Está aqui, ó. Pega aqui, boinha de refino. Beleza? Coloca agora o V-Polish. Agita o V-Polish. Gotinhas de V-Polish, ó. E vai para cima rapidamente. Faz a finalização, ó. Fazer aqui o refino, ó. Aqui já é para dar o acabamento final em duas etapas, hein? Polimento feito. Nesse caso aqui, depois, bastava passar o Revelax e fazer a proteção. Utilizando aí a proteção que você desejar. Então, está aí. Olha essa perfeição, galera. Então, galera, está aí, ó. Praticamente uma videoaula para você. Lembrando que, na maioria dos casos, não precisa usar jeans, tá? Você pode utilizar a de refino ou de lustro, de veludo, inovação total. E essas nossas boiras, para quem não sabe, ela já vem com colagem aqui no lateral, para a quina não bater. E é em formato cônico também. Mais uma inovação que a Vonix está trazendo para o mercado. Sempre para ajudar e fazer o profissional de estética automotiva continuar crescendo. Então, é isso. Meu, muito obrigado. Espero que você tenha aprendido com mais essa aula. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já inscreve-se em nosso canal. Já ativa o sininho de notificação. Segue Paulo Vonix lá no Instagram, porque eu estou sempre dando grandes dicas por lá também. Paulo Vonix. É isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu!